Oi gente, eu sou o Jochim e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e galera, dessa vez eu seguir pra vocês mais um vídeo de atividade E hoje eu tô com a presença do meu amigo Peixi Peixi, 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 Peixoto E aí, Jotinha, como você tá, meu querido? Eu tô bem, mano, você tá bem? Eu tô bem, e você? Você tá bem? Eu tô bem, mano, você tá bem? Eu tô bem, agora, pô, vamos jogar Mas a areia não tá bem não, ela tá pegando fogo Coitadinha Coitadinha, sabe uma coisa que eu não gostei desse mod, na verdade? Ser true da true? O que, mano? Eu não gostei porque tá você aqui, tipo, na série também Não Ficadeira Tô brincando Olha aqui pra mim Falou! Ah, mano, tira o game mod, mano, não pode usar esses bagulho aqui, não Que coisa de game mod aí, ô, parça, você tem que respeitar um pouquinho mais, sabe? O meu anelzinho voador Ué! Você tem um anel que voa, mano? Tenho, mano Você não tem Você quer dar um rolê no anel que voa? Eu quero, mano, como é que voa? Pega aqui e pega isso daqui, ó Mas é só... Tá Agora tu clica com o botão direito Ah, pega esse jatinho! Valeu, Luiz! Eu nem queria, mano, um bagulho assim Nossa, é mó legal, mano É, mano, perdeu, tá? Você quer fazer um pra você? Eu quero, você tem item pra isso, né? Ah, eu tenho lá em casa, a gente pode fazer Na verdade, eu não tenho caso Você, tru da tru, acabei de chegar Tô construindo ainda É, eu sei, eu sei Mas, gente, antes do Luiz fazer esse item pra mim Eu já queria pedir pra vocês deixarem o like aqui no vídeo Vamos bater 500 likes É a nossa meta aí, fechou? Se você for novo aqui no canal Se inscreve e ativa o sininho aí Pra você não perder nenhum vídeo O canal do Luiz tá aí na descrição Junto com a galera da atividade Junto com o pessoal que tá participando da série E lembrando que eu faço live todos os dias também na Steam Crash Aproveita, vai lá Assiste as lives que tá da hora E é nóis, né, peixe? Oi, que coisa bonita Eu tava esperando que você falasse esse jeito bonito Você acha bonito, mano? Ah, eu acho bonito esse jeito Você conhece o Austin? Conhece o quê? O Austin Austin? O Austin, mano Você não conhece o Austin? Nem conheço o Austin Quem é o Austin? Olha pros meus olhos Tô olhando É, rapaziada Ah, não, mano Ah, não Falou Tô indo embora A galera do vídeo não consegue ver Mas quem é das antigas sabe Quem é o Austin Ah, não Você não tem um rostinho embaixo no teu queixo, mano Eu tenho, mano E ele não é só um rostinho Ele é o Austin, mano Então me respeita Nossa, velho Que pesado Eu não esperava por essa Ninguém espera, mano Olha, Luiz Você sabia que eu tenho um castelo, mano? Um projeto, assim, sabe? Olha só Sabia que eu tô Que eu tô morando atrás Do seu projeto de castelo? É, sério Você viu que tem um segurança aqui, né? Não tem um mini a J Não Tem, mano Tem um mini eu aqui, mano Nossa Mas, ó Essa roupa é bem É bem mais bonita agora Eu acho que com a armadura ficou bem mais colorida Assim, você tá parecendo o restart É, mano Eu tô Eu acho que eu vou fazer uma banda Você quer ser de minha banda? Vamos fazer uma banda, na sério? Tá bom Eu sei tocar violão Sério? Cantou? Você vai tocar uma pra Eu canto É, a piada foi ruim, foi? Não Não, foi boa Não, foi boa pra caramba Eu fiz esse bagulho aqui pra duplicar E eu dupliquei a espera toda que eu vou precisar fazer meu castelo Eu tô com muita pesa aqui, Luiz Você não tem noção, mano Olha isso Cadê? Aqui no meu baúzinho, ó Ah, eu usei teu energy condenser Você me perdoa? Você não usou meu energy condenser, não, né, mano? É, porque eu não tinha um Daí, agora eu tenho Mas, aí, eu usei, assim Só pra multiplicar a comidinha Porque eu tava com fome É, comida tem aqui, ó Na fornalha Alguém deixou aqui Não fui eu, não Eu tô procurando uma lava Você sabia que eu tenho um avião? Pra fazer o teu negócio Oi? Você sabia que eu tenho um avião? Tu não tem um avião Dá de dar um rolê? Dá, mas, mano É, tem uns bichinhos que tá dando queda de FPS aqui É, aquele monte de bichinhos Dá pra voar Só que é, tipo, a falta de combustível E aqui no mapa fica ruim Porque fica batendo em tudo Só que eu vou fazer um aeroporto Ah Que coisa bonita É, mano Cadê o... Ah, você tá ali O que você tá fazendo? Eu tô procurando Uma lava Porque a gente vai precisar pra fazer o teu anelzinho lava Você não tem? Ah Eu não tenho lava, não Eu perdi meus itens em tudo Quando bugou minha mochilinha que eu tinha Que ficava nas minhas costas Aí eu perdi tudo É, aí eu tô... Você não sabe alguém aqui que tem um lugar pra minerar? Ah, mano Acho que aqui embaixo da casa do AJ eu tenho Ou talvez até o AJ ou o caso tem lava lá Qualquer coisa a gente duplica Eu achei uma descidinha aqui Eu tô indo Na verdade, vamos olhar na casa do AJ Vai, vamos bombar de alguém É, vamos bombar o AJ, mano Vai A gente duplica daí Aqui na vila, mano Tá caindo muito FPS pra mim Sério? Aham Tipo, quando eu não tô na vila Tá, tipo de boa Quando eu chego na vila, cai Aí normaliza quando eu chego pra casa do AJ É, é pistante de bicho também Acho que esses bichinhos tá voando Tá, deixa eu ver se o AJ tem lava Mano, o AJ tem tudo Mas não tem lava, mano Mano, tem que ser o AJ, né? Não, tinha que ser o AJ pra quase destruir a série É, mano Pra quem não sabe, gente O AJ na live dele, ele mostrou IP É, o povo infadiva que eu vi O mapa É, ia acabar a série com o AJ É verdade, mano Mas a atacada destruiu a série É, e o peixe e o caso Deu a cada força Mano, você achou lava, mano? Deixa eu ver se tem aqui Não, eu tô procurando Tô falando na casa do Stux Agora dá uma olhadinha Eu acho o Stux, sim, mano O Stux é guarda tudo, mano Vamos ver se o Stux é bom mesmo Ele é muito gamer, sabe? Aí Vé, então acredita que ele tem Um balde de leite Mas não tem um balde de lava? É sério que ele tem um balde Mano Mano Ele tem Caraca, o AJ é muito burro Ele não pegou um monte de minério Que tem aqui Tá lota de diamante aqui, mano Eu tô Tite Mano, não tem lava aqui Não tem lava Vai ter que ir lá pra baixo, véi Ih, tem que procurar lava Em busca da lava no joguinho Mas, vem, você chegou agora, mano Na série Você tava viajando É, tava na praia Tava curtindo o batidão Nossa, o peixe Como é que você tá com esses itens aí? Ah, eu peguei Eu fui Na vila Roubei o caso E me fiz esses itens Só o caso? Sim Você tem certeza? Sim É porque O caso Ele tá só um pouquinho forte Sabe? Eu acho que ele não vai sentir falta disso, né? Isso eu sei Que o caso tá forte Mas, eu espero que você Achei lava, Luiz Ai Só que aquelas formicas me derrubou dentro dela Dá TP Achei a mata-mãe Achei a mata-mãe Pode voltar É sério? Nossa, eu tô mó longe, mano Vou dar barra aqui Porque senão Eu não chego nunca em casa Eu cheguei Peguei Achei uma lavinha aqui jogada Boa Nossa, ele achou uma lava jogada Eu me joguei na lava Foi ao contrário Vem cá Vem dentro da casinha aqui Vamos fazer dentro da minha casa Que é mais fácil Daí eu já vou te dando os itens Que eu tenho tudo aqui Ah, é sua casa Eu usava isso aqui Pra pegar item Pra fazer minha Eu sei Eu quebrava tudo Pega aqui, ó Lava bucket Deixa eu separar aqui Mas como é que faz isso? Pega isso daqui Ó Faz o seguinte Nossa, você acha que eu tenho certinho Mano, os itens que vai precisar Tu é muito sortudo Tá, como é isso? Vamos fazer Bota ali na crafting table A lava no meio E em volta Bota os iron Caraca Os iron Tá Não Foi um anelzão, mano Então E agora? Aí agora Agora faz o seguinte Agora tu pega isso daqui E tu pega Isso daqui Tá Ó, tem uma pena aí, mano Eu tenho pena de você Quando eu ficar forte Tem pega as penas ali atrás Pô, tu precisa de pena Tu precisa pegar as penas É sério? Eu tenho no inventário Tá E agora eu faço o que? Agora abriu o workbench Hum Você vai botar o anel no meio O anel no meio Dos lados Você vai botar as penas Tipo, na esquerda Em cima Baixo e direita Tu bota as penas E nos cantos Tu bota as dark matter Eu acho que eu fiz ao contrário É, eu fiz ao contrário Boa, peixe Foi? Nuvens Agora Pra tipo Pra ela funcionar Tu precisa de combustível Certo? Ah, moço Não baixa meus aviões Que precisa tanto de combustível Eu tenho que fazer combustível Mas é bem fácil fazer É Mob's Fuel É o nome Eu vou te dar uma E ela dura bastantinho Você não vai me dar uma, mano Eu vou Agora a gente pode voar juntinho Cadê? Tá no inventário, pô Não tá, não Então já carregou Então já deve ter carregado direto Tenta voar Deixa eu ver Nossa Funcionou, mano Caraca, mano Que da Nossa, peixe Nossa, mano Eu gostei, mano Isso aqui Sério Caraca, mano Que top Viu? Isso aí é só pros amiguinhos Não conta pra ninguém, hein Isso aqui é o nosso segredinho É o nosso anelzinho Se alguém perguntar Como você tá voando Você não conta É a aliança do peixe Aliança do peixe Peixe, peixe Entendeu? Você poderia dar essa aliança Pra outra pessoa, né? É, eu vou falar os nomes aqui Eu vou falar os nomes aqui Eu vou falar os nomes aqui também É pra falar os nomes aqui? Não Ainda bem que eu sou editor, né? Ai, seu safado inconveniente Gente, vocês estão vendo como ele é comigo Tá, deixa eu guardar uns itens aqui Tá, deixa eu guardar uns itens aqui Tem uns dinamantes aqui Eu tenho uns itens da hora aqui Só que eu perdi muitos itens Também Tem uns titânio Tem uns paradinhas aqui Ô, Jotinha Só que a gente vai ter um problema Ok Você quer fazer um castelo aqui Bom, bom Mas você vai começar a interferir no meu espaço ali atrás Seu espaço tá aqui já em meu lugar, tá? Lé, tá bom Então eu não quero mais ser seu vizinho Agora eu vou embora Tchau Eu vou construir Eu vou fazer Nossa, eu vou fazer um castelo bem mais bonito que o seu, tá bom? Você não vai fazer um castelo também, né? Ela acha que não fez a brega fazer um castelo Mas o meu castelo não vai ser normal É futurístico Você sabe disso, né? Você não vai fazer um castelo futurístico Eu vou fazer um castelo futurístico Você não vai ter as caras de pau É porque, ó Eu sou um mago Você sabe que eu sou mago Minha esquinha é de mago Aí eu pensei Vou fazer um castelo Só que um castelo da atualidade O único mago que você é É o magrinho Você não me chamou de magrinho, mano É o magrinho Você não me chamou Nossa, nunca, Tite Você não curtiu o magrinho? Não Você sabe que você me perdoa? Não Eu tô Tite Espera aí Eu tô com a dúvida agora Hum Será que dá pra duplicar a fornalha? Dá de duplicar a fornalha? Acho que dá, mano É porque, tipo Pra te duplicar uma coisa Ela tem que tá aí embaixo Assim, ó EMC Se ela tem EMC Volando EMC Ela pode ser trocada É, mas tá trocando Minha espera Não Caraca, eu tava usando a fornalha Como energia Só que, tipo É, não deu pra duplicar, não Eu tô Tite Eu tô Tite Ô Luiz, você sabia que eu tenho um avião? Ó, vem cá Vem ver um avião Não me rouba, tá? Se você me roubar Vou ficar triste, mano Você não acha que eu vou te roubar Se eu tô com cara de ladrão? Olha É Aqui no avião Eu te dei um anel Nossa Eu tinha outro Só que um helicóptero Ela deu pro Stux Aí o Stux pegou E explodiu ele Porque ele não soube usar É Aí é um avião Que bonito Você deve entrar? Dá, mano Só você clicar Só que eu não sei se tem combustível Você tem que clicar No bagulhinho aqui De passageiro É porque é meio difícil De entrar nele também É mesmo? Uhum Ó, você viu que abre a janelinha? Não abre a janelinha E fecha Nossa, que legal Como é que é? É quebrando, batendo Por quê? Não, mano É batendo com a mão Assim, ó Mas pra mim Eu tô com medo de quebrar Não, mano É só bater, ó Ficar dando vários chapinhas nele Aí, ó Ele quebrou Viu? É fácil Que bonitinho Eu quero um desse pra mim Você quer? Quero um desse pra mim Vou fazer um pra mim Não, eu ia lhe dar isso de presente Mas Você quer de presente? Mas não Mas nós temos que fazer Uma corrida de avião no céu, mano Não, a gente vai fazer Mas eu consigo fazer várias É fácil, hein? É fácil? É, você quer esse? Ah Pode ser Ó Ele foi meu primeiro avião aqui Eu tô lidando Só porque você me deu um bagulho Pra voar também Que bonitinho É mais fácil Que controlar Que um avião, né? É É E pelo menos Tipo assim Você não se barra Em tudo Assim Então o seu anel É bem melhor, mano É por isso que eu tô até trocando Assim, sabe Dando assim de praia É meio meio complicado Entendeu? É meio complicado Tá, Luiz Mano Você não me bateu, mano A gente viu a sorte É que você daqui Não dá pra bater É, eu sei disso É sua sorte, mano Nossa, Luiz Se eu tivesse um Nossa, mano É porque eu não tenho um espaço Nossa, mano Eu tô Oi 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 Peraí O que você tá pegando aí? Você já tá fazendo uma diametiste Sabe que ela não bate também, né? É sério? É sério? É sério? Que ele bate Você sabe que eu te dou ali Dá uma... Dá ali que eu te dou outra Dá que eu te dou outra Vamos voar, então? Dá que eu te dou outra 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 Olha Acabou meu combustível Meu combustível acabou O meu não Porque o meu é novinho Nossa, lagou o server pra mim Sério, mano Eu laguei o server pra você, Luiz Eu não consigo renascer E será que eu tô invadindo de novo, mano? Deslogar com o bagulho Não dá nem de clicar, ESC Eu tenho que fechar o joguinho Mas relaxa, Luiz Eu vou finalizar o vídeo, sabe? Aí você fecha e depois você abre Fechou? Ah, ok Fechou, fechou Mas, gente Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham curtido, mano Chamei o Luiz aqui Porque, mano Ele tá sem itens Ó, Luiz Se quiser pegar alguns itens ali no meu baú Pode, tá? Eu também tô pobre Porque eu perdi meus itens e tudo Mas eu deixo você pegar Tá bom, se você quiser pegar os meus Nesse lugar de coisa lá Também pode pegar Não, mano É, relaxa, mano Aqui na vila é todo mundo se ajudando, tá? Todo mundo Mais que amigos É isso, mano Eu gostei desse item, tá, mano? Agora eu posso voar sem estar no game mode, mano É mesmo E todo mundo vai ficar Caraca, que item é esse? Isso, mano Mas é isso Espero que vocês tenham curtido esse vídeo O canal do Luiz tá na descrição Aquele abraço Valeu Falou E eu Fui!